O conceito Maker alia a tecnologia, o design, a inovação e o conceito colaborativo, que se aliam e buscam soluções criativas em serviços e produtos. Aplicativos como o Uber e o iFood surgiram nessa grade curricular. O aluno Sam James desenvolve três perfis com esse currículo. Perfil Maker domina tecnologias, é curioso, se diverte explorando novas criações e compartilha sua produção. Perfil Designer prioriza as necessidades do usuário, equilibra função e estética, propõe soluções criativas e analisa sistematicamente o problema. Perfil Empreendedor, sabe onde quer chegar, articula recursos, testa e melhora de forma ágil e enxerga oportunidades viáveis. Numa escola voltada para o século XXI, já não é mais possível um modelo de 100 anos atrás. Hoje, tecnologia é letramento acadêmico. Bem-vindo ao futuro! Música Música Música